E aí, mano, sai aqui de Klusleks na favela pra gente ficar feliz para caralho. Tomar no meu cu. Obrigada por responder a minha pergunta na intro. É nóis. Eu nem vou... Eu nem vou gravar ela. E aí, galera, seria a regra de gravar. Porque eu tô comendo o meu... Parmédia. Tá comendo um bifão, sério. Faz inveja aí, né, galera, que agora tá assistindo um filme com mó fome. Com muita espera, ansiosamente. Ó, a hora do almoço, a hora do café da manhã, a hora do café da tarde. Tá ali, mano, como? Com o estômago caberia um Drizzy dentro. E você tá aí falando do seu bife. Descreve seu bife, sério, vai. Olha com a boca cheia, olha que inveja. Esse bife é maravilhoso. Maravilhoso? Esse mapa sempre trava o meu jogo, mano. É um demônio mesmo. Alguém travou mesmo. Alguém travou mesmo. Ih, caralho. Foi o Drizzy. Agora, uma dosadinha de sabão em pó. Joga a recuada, galerinha. Segura a invasão ao máximo aí pro Drizzy voltar, senão... Fodeu! Calma aí, ele não consegue voltar no jogo. Consegue, é handwild. Consegue, consegue. Não, ele não consegue voltar jogando. Não, não, então. Mas dá uma segurada pra dar tempo dele voltar e a gente jogar ele na próxima rodada. Não sei a gente ruchar, fodeu. Maravilha. Ah, claro, claro, claro. Puta, eu já joguei com esse R6 Sites. Ou foi alguma coisa bem parecida. E era benzido, viu? Benzido no ratão esse aí. Benzido no ratão. Benzido. Cinco segundos pra encerrar. E aí, mano. Bilbo. É engraçado, né? Ele chamando a atenção do cachorro. Bilbo. Vamos lá, por parte. Primeiro a gente drona aqui. Vou começar a limpar o prédio por dentro. Gente, vamos jogar tactical aí. Tactical. Gente, quem é esse Ruxinho de Pelúcia aí? Ai, é a Belinha. É a Belinha. Não acho não, mas é o melhor filho do Duda. O que é que tinha? Qual o filho do Duda? Eu vi esse menu hoje. Eu demorei uma meia hora pra entender. Que vacilo, mano. E aí, manos? Vacilo com os leques. Voltei? Ah, voltou, voltou, voltou. Podemos jogar. Opa, que tem que ter na escada superando. Já explodiu uma cabeçola. Boa, mano. O que é que eu tô indo dronando? Boa, boa, boa. Vai, mete aquela, mete aquela. Eu vou ver se tem daqui, hein. A porta tá cobrindo. Olha, onde eu estourei não tem, não. Nas tuas costas tá livre, Patife. Nas tuas costas tá toda, todinha ali. Tá, todinha. Já foi três, já. Já foi três, já foi três. Agora? Vocês já estão tudo no objetivo? Olha aí, Patife. Falta a direita do Patife, ele. Mal trash, assustei, velho. Ah, tá aqui, eu vou botar ele. Peguei, Patife. Cara, eu vou te falar que... Ô, trash, dei TK, sem querer. Queria desculpa. Tá ligado. Tava aqui na adrenalina, coisa. Vai, tá na cozinha americana. Tá na cozinha americana, ali, dando o objetivo. Cozinha americana? Tá na geladeira. É. Tá na maconha, tá na maconha. Agora entra no chão. Só a mina não acordou a maconha. Já era time, caralho! Mano, você viu que a estratégia... Todo mundo faz muito, que é jogar um drone e ir atrás de um cara tipo Blackbeard, tá ligado? Algum finalizador. Puta, é muito bom isso, velho. Você garantiu minhas costas? Foi lindo. Melhor do que a parmigiana. Nossa, impossível, mano. Impossível, né, velho? A gente vai. É, Tris, aqui é casa do morro, não é? Casa do morro. É, o melhor, o melhor. Meu Deus do céu, gente. Peço desculpa aí, tá comendo, mas... Não, isso aí, a gente perdoa. A gente perdoa por não oferecer comida, né? A gente aqui como, morrendo de fome. Não, vocês estão todos servidos aí. Só uma coisa que eu não perdoa o Pati, foi ele quebrar duas melancias, mano. Porra aí. É, e depois? Caralho, fiquei muito triste. E o melanzinho? E o melanzinho? Não, o melanzinho, pau no cu do melanzinho. Melanzinho, caralho. Proteja a sala, precisamos proteger o contêiner biológico. Porra, Pati, porque você não colocou a nossa cara lá, pô, das melanzinhas. Eu imprimi a minha, é do sério. Eu ia colocar, eu ia colocar um monte de youtuber ali, ia bater na melancia, ia fazer... Ah, por jogar o Rainbow Six com o volante. Por chegar sempre em segundo nas corridinhas do ETA. Por dar dica merda. Por cuspir no gato. Velho, ia fazer. Mas eu fiquei com mó preguiça, ia dar mó trampo. Cuidado, isso aqui é ruim. Você não sabe do que a gente tá falando, então a gente tava voando. Pô, ela só imprimir a cara e colar na posa. Então, mas pra piorar eu não tinha, eu não tinha, eu tava sentindo na impressora. Então eu ia ter que desenhar a cara de todo mundo. Não ia ficar tão bom, né? Não ia ficar tão bom, né, Pati? Não ia, não ia ficar com uma dorzíssima. Porque, né, a cara do Drizzy é o culpador do melancia. E a cara do Drizzy dá pra formar um limão. Ó, o Thresh pegou aqui. Ih, ninguém tá nas minhas costas. Eu tô em baixinho aqui, velho. Por baixo não entra, filha da puta. Tem um dar em cima aqui, velho? Tem. Ah, eu tô devendo te ajudar a Twitch. Eu também, eu tô com 50 de vida. Não, não foi você, não foi eu não. Ó esse telhinho pedrando aí. Não, mas eu tomei do Blackbird e depois do Twitch. Não foi isso. Pedrando, eu tô preparando o Sessão Gatinha. Vou ali. Vou pegar o Pé. Não é pra cá, tá? Caralho, todos esses caras, mano. Thresh, tá onde? Na parede ou já estão dentro? O Blackbird já tá aqui, gente. Tem um no corredor aí. Tem um no corredor, tem um no corredor. Me levanta, me levanta, me levanta. Ah, morri. Valeu, valeu. O cara falou que tinha na escada, eu fui seco, mano. Que merda. Não, eu marquei onde ele tava. Aí ele falou, não, tá na escada, subiu. Aí, tá descendo. Naquele foto descendo, eu corri e arremessei a C4. Tinha um cara mirado já. Ah, mano, não morre não, velho. Rastreando inimigos! A Twitch tá com 10 de vida. Pô, mas cá... Ai, minha C4 tá no meio de dois? Cara, eu tô morrendo, velho. Ai, fodeu, mano. Nossa! O maluco tava muito errado. Pensei que tinha dado tempo ainda dele fugir. Ai, que merda, velho. Pensei que ia ser a dar, na moral. Coupa do parmigiano do estéreo. Ué, mano, tem garantido os atalhos. É, você não tá jogando sério. Você tá só comendo aí e não tá pensando no jogo. Não, foi mesmo. Toma essa mijada aí, de graça. É, caralho, o jogo tá virando, hein? Ah, então deixa. Lembra que a gente falou que ia pegar o histórico escolar dela? Eita, eu tinha esquecido, eu tinha esquecido, eu tinha esquecido. Não, 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 não. Eu repeti dois anos, eu não repeti. Não, você sabe o que o Juninho quer repetir? Fazer o ano de novo. Não, foi. Você só fazer o ano, deve fazer de novo? Foi, 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 foi. Então, não interrompe. Tá bom, mas não foi por notas de um histórico. Não, mas ninguém falou que você repetiu por notas. Foi sim, o Juninho falou, vou pegar o histórico escolar, vou mostrar. Então, vai pegar o histórico escolar pra mostrar que você fez duas vezes. Você fez duas vezes o ano que você já tinha feito, é. Exatamente. Pô, Filipinha, pô, Filipinha, não dá dessa. Tá vendo, né? Vocês querem ficar me tirulando, burra? É de família, pô, tá, a porra inteira é de família. Ó lá, viu? Ninguém tem porra, né? Ninguém tem quem do OkDead, eu tenho que entender a história de escolar. OkDead eu entendo. Ô, Hysteria falou que você é mais burra, hein? O meu amigo é o negro da família. Errou! Ai, caralho, o cara tava fortificando aquela ali, a gente ia ter metido bala, velho. Desce de Ashe, aqui tá como. Chorando. Mas acho que agora não morre mais se tiver fortificando. Não, mas é a Ashe ali? Explodiu o bagulho no meio. É, acho que ia ficar me fazendo buracão. Se vocês subirem, eu vou por baixo, hein? Ficando bem aqui, ó. Cezinha, dá uma martelada aí, ó. Onde que é a parada? Não, 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 não. Aqui, ó, na parede. Você vai de onde eu tô, aqui. Boa, Drazen. Boa. Vai, pula, 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 filha da puta. Puta que coisa. Dá mais uma marteladinha, filha. Que agonia. Tem cara aqui, certeza, vai ajudar aquela drone aids. Você vai dronar? Quem foi o drone? Eu dronar de baixo aqui. O Bench tá na esquerda do bagulho lá, muito meado. O Bench tá bem aqui, ó. Estéreo, estéreo. Ele tá aqui, ó. Do lado dessa parede aí. Não dá pra quebrar essa parede aqui, ó. Vou pegar ele. Ó, na direita, na direita, pô. Boa, falta um. Boa time, caralho. É que a defesa é só pra defender, mano. É muito quebrado pra defender. Tá, mas pera. Vamos tentar mudar o spot, vai. Vamos tentar girar o spot. Não, mas os outros são mais quebrados ainda, meu. Eu que eu tive. Qualquer parede que abre, já abre tudo. Esse é o que dá pra ficar mais fechado. Tá, então vamos, então vamos, vai. A gente precisa ganhar uma defendendo, mano. Só uma, velho. Ó, os outros, um é naquela garagem lá, qualquer parede que estourar abre o spot inteiro. O apartamento é cheio também. O apartamento é de facultamento. Uma porta já abre o bagulho inteiro. Ai, cacete. Foda, foda. A gente fala pra tu ali. A parada é pegar os caras... Marotando. Marotando. Tem que dar uma marotada. Pegar pelo menos uns dois. A gente sempre ganhava quando o Estarinho comia aqueles caras na janela. Só que no spot agora os caras já estão ligeiros. É, é por isso que eu gosto da dica do Pati. É verdade. Ele dava a volta e pegava todo mundo. Ah, então. Só agora aquele pão já tá manjado, mano. A gente precisa achar outra marotagem nesse mapa aqui. Eu adoro a dica do meu spot. Viu? Quem disse que é só a dica merda. Olha aí. Queridos, sabe uma coisa que eu me perco aqui? Aqui nesse lado aqui, aquele que tem vários andares, não é? Tipo, uma... Mas esse lado aqui que eu tô fortificando, ele tem vários... Várias sacadas, não é? Três andares de sacada, é isso, não é? É, sim, sim. Vou tentar fechar a porra toda. Eu vou tentar botar uma câmera dentro do objetivo. Vou botar umas duas câmeras... Acabou, acabou o meu. Ele também acabou. Puxa, tá colocando. Eu vou tentar meter duas câmeras aqui, velho. Pra gente conseguir ver os caras de todos os lados que eles podem vir, tá ligado? Ah, você tá brincando. Eu não tenho fortificado. Ih, fodeu. 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 Pra abrir ali, vai dar uma merda. Hum. Eles perderam a minha primeira câmera já, da bandidinha. Tem cara no teto. Tem dois caras no teto, pelo barulho. Qual teto? Aqui, da escada? Em cima de mim, tá. Você colocou a câmera? É. Na bandidinha? Vamos detectar se continuar nessa zona. Radei um. Tem um em cima de mim, né? Ó, tem aqui, ó. Ah, madridinha. Termitaram. De fora. Aqui, ó. Cara, em cima de mim. Ah, Blackbird. Matei. Nossa, rasguei o escudo, velho. Você falou atrás de você, escada. Eu, pra ti. O que ele falou, eu acabei de estourar. Era o Black. 24 de vida. Na maconha tem, Filipa. Tô vindo passando maconha. Mas eu acho que é na frente, né? Dentro ainda não. O cara vai dronar aqui. Ah, o escudo pegou lá, velho. Que raiva. Cuidado aqui, ó. Aqui tá aberto já, pra ti. Tá. Nossa. Cadu? Aonde? Aqui comigo. Ó, cuidado que o Driss falou que tem aí. Ó, tá armaitando aqui. Batei mais um. Batei mais um. Batei mais um. Acabou de estourar aqui, ó. Nossa, eu me batatei muito, velho. A minha mão travou, mano. É muito ruim quando a mão trava, né? Já sentiram? Tipo, que você tá dando uma saravada de tiro e, tipo, a sua mão parece que trava. Você não consegue mexer? Sim. O que aconteceu isso comigo agora? Eu tô agoniado. Pô, time. Caralho, aí, ó. Rodada vencida e rodada perfeita. Eita, velho. Morreu um dos nossos. Vou tomar no cu. Caramba, meu. Não consigo enxergar. Ah, eu acho que ia pegar... É, tem que arrumar. Se eu brilho aí, Filipinha. Ah, merda. Mãe, 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 fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta no cachorro. Caralho, Filipa, que maldade, velho. Mata, mata ele. Não, a minha mãe tá falando. Caralho, vai fechando. Ah, a gente tá desrespeitando a mãe. Então não é fechar... Ih, liga pra sua mãe e fala que ela desrespeitou ela. Eu falei, fecha a porta, por favor. Cadê o desrespeito? Ih, ainda bem, tem um cadê o desrespeito. Se eu sou desrespeitada nessa casa. Caralho. Ah, pelo amor de Deus, gente. Nossa, Filipinha. Isso aí é bullying já. Muita treta, velho. Sério, é louco. Não, não vou falar nada. Gente, se eu cair da ranked... Não, para aí, Stereo. Você vai no canal dele e não vai. Para, Stereo. A gente tá ganhando a ranked Stereo. Não, não. Ah, não, mas ela tá em última, foda-se. Pode ligar assim, pode ligar assim. É, já tá ganhando. Mãe, eu matei. Oi. Mãe. Oi. A Filipa tá de... Não sei se você tá nem mandando você fechar a porta, essas coisas. Eu escutei daqui. Cinco segundos pra inserção. É, mas não vai dar filha dela, né? Agora... Ah, não vai fechar a porta. É, não deixa não, mãe. Dá um tapa na cara dela. É, né? É, né? Falando pra você fechar a porta. Não, não pode não. Viu, mãe? Uma pergunta. Oi. É, a Filipa repetiu quantos anos na escola que eu esqueci? Não, e a sétima série? Gente, eu não lembro. Não viu, mãe? Depois você vê o histórico dela aqui pra mim... E aí, dois, meio dois. Parece que o que é isso. Porque a gente não pode ter mentira na internet, mãe. Alguém vem aqui comigo e a gente abre o chard, mano. Eu tenho. Peraí. É, depois eu te ligo, mãe. A gente tá jogando aqui, tá? O Poce tá na lavanderia. Tá. O Filipa até morreu. Minha mãe tá defendendo ela, mas minha mãe tá sendo mentirosa igual ela. Quê? Você é normalmente mentirosa? Liga pra sua mãe, Filipa. Peraí, ô mãe. Vem cá, por favor. Ô, Drizze, fudeu. Eu queria estourar aqui, mas eu vou tomar tiro, mano, se eu colocar o chard aqui. Dá pra colocar bem na direitinha ali entre o reforçado e o... E o puxão aqui. Mãe, sabe o que o Juninho fez? Tamou você de mentirosa que você tá me entendendo. Tamou. Ah, tomei, Drizze, tomei, Drizze, da porta. Agora liga pra ele e briga com ele. Vamos dar onde? Da portinha e da direita. Da direita, a portinha da direita aí. Fala pra ela ligar pra ele, Filipa. Falei, já falei pra ela ligar pra ele. Aí, foi da Idriss, foi da Idriss. Caralho. Aí. O cara tava atrás do container. Ele rushou. Que filha da puta. Alguém me explica por que eu fugiu do cara e me atirar nele. Por que eu atirei de cara, velho? Eu corri. Motivo? Foi a famosa emocionada. Eu tava recarregando. Não, eu tava recarregando. Eu não entendi. Ai, o Thresh agora que matou um. Eu tava recarregando. Eu tava recarregando. Eu tava recarregando. É, eu tava recarregando. Tá, meu. Você apertou o R. Ah, mano. Eu morri muito de vacilo, velho. Ah, eu morri muito de vacilo. Ah, eu morri muito de vacilo. É cima dele, é cima dele, é cima dele. Fudeu. Tá cercadaço agora. Não, dá pra levar. À esquerda dele tem um cara deitado. Ah, sério. É que ele pegou o bagulho no chão, velho. É o esquerdo, querido. Ele tá com 21 balas. 7 balas pra cada um, hein. Cara, ele tá com 126. Não, 21 não pente. Filhão, parou pra recarregar. Ele vai morrer. Ai, 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 ai. Por que que ele tá dando as costas pro cara? Ele deu as costas pro cara. Eu vim de cima agora. Tomou dos dois, ó. Tomou cruzado. Não sabe nem o que faz. Estreifou pro lado errado. Foi lindo ali. É, tá faltando um vídeo de dicas aí pra ti. Vou fazer um. Jogando na Favelicha. Ai, precisando de mais dicas. Ai, ai. Puta, sério, que é pior que a gente perdeu o atacando, né, velho. É, e a gente só não ganhava porque não tinha termite. Puta, e agora a gente não pode mais defender o segundo a casa do Mo. Alguém vai de banche aí, mano. Quer que eu vá? Eu vou. Pera aí, podia de milch também, né. Arsenal é melhor mesmo, querido? Pode deixar os caras estourar. É, dos outros é o melhor. Tem que matar a primeira. Tem que matar a coisa deles, hein, mano. Mano, se não conseguir estourar a parede, é de G, velho. Tem que matar o termite. Eu vou tentar amarrotar pra pegar esse termite aí. Pensa onde eu vou posicionar essa câmera, velho. Me fala onde você quer que eu coloque os bandites ou não? Proteja a sala. Precisamos proteger o convênio biológico. Bora, vamos fechar essa sala inteira. Essa aqui a gente tem que fechar inteira. Ah, era um reforço aqui, ó. Nesse aqui também. Eu vou fechar o... Dries, é onde eu coloco. Lá onde o Thresh tá, tá. Ah, o Bandit? É. Todas as paredes do norte aí, pra montar. Mas espera o Thatcher jogar aí, quebrou nosso irmão. Isso não é. Gêmeo, ativado. Tô com a câmera ativada e operando. Se continuar nessa área... Essa aqui tem que... Falar um pouco mais rápido. Protegendo, pique! Putz, que se dá a câmera no campo de futebol, velho. Ativando, Gêmeo. Eu não sei onde eu moro tem, mano Peguei Hulk Você colocou os mil? Você nem colocou, né? Tudo bem O que eu estou esperando aqui? Esperaram aonde? Aqui em cima, em cima de você Em cima de mim Pegou, pegou, meu sinal pegou alguma coisa Ok Tiraram Dispositivo ativado Ah, me pegaram aqui Drizzy Capitão Eu nem vi Tem câmera vista aqui, tem câmera vista Alguém está na minha câmera aí? Ó, aqui tem, ó Tem uma pegada aí De dentro, de dentro, algum deles entrou? Não, foi de fora Tem um aqui, ó Foi do buraco que fizeram ali Foi do buraco que fizeram ali Na lavanderia Deixa eu ver onde vocês estão Tá entrando Aí, aí mesmo, aí Tá entrando, tá entrando, tá entrando Patife Não, Patife Não, tá de direita tem aí Tá entrando esse aqui também, ó Ó, ó, ó Matei o Blackbeard Matei o Blackbeard, matei o Blackbeard Tô muito meado, vou tentar chegar em você Patife, aí você, Patife Ó, ele tá aqui, ó, ele tá aqui, ó Ele agora tá aí na frente da porta Passou pra esquerda Tô acompanhando Aí Vai, vai, vai. Só cura, só cura, só cura. Vamos ajudar que tá bom, tá bom, tá bom. Ele tá na frente da porta, Adriss. Se ele entrar, vai bipar, se ele entrar no pré-file. Tá, eu tô com o C4 pronto aqui, já. Não, não, é aqui, Adriss, aqui, ó. Ó, ele saiu correndo. Aí, ó, bem perto do batido. Tá ali, tá ali, tá ali. Se ele entrar, vai bipar, mano. Ó, ele saiu. Pegou minha C4? Ó, ele vai pegar pelo chão, hein. Ó, tá bem aqui. Em cima do piso. Ele acertou. Ele tá indo embora, ele tá indo embora. Foi embora. Deixa que eu aviso. Tá de novo ali. Vai tirar a porta, avisa que eu dou pra fire de novo. Tá, eu vou olhar pro fundo aqui. Ele não tá indo pro lado. Não dá tempo não, Adriss. Tá por aqui, ó. Tá aqui, na outra porta. Ele vai ficar preso no wire, não dá cara não. Boa, Adriss, caralho. Boa, time. Porra. Nossa, que partidão, hein, velho. Ai, mano, ó. Você viu ele pulando? Você viu ele pulando? Ele pareceu aqui uma foca mergulhando de cabeça. Nossa, time, muito boa, velho. Deixa o seu like aí, Lex. Que é nóis. Beijo. Fui. Ah, o leicado é perto de placar. Tem o placar. Fui. Fui.